Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de The Sims 4 pra vocês e hoje nós vamos continuar aqui jogando com a nossa família. A Sofia teve o bebezinho dela e vamos lá, vamos jogar um pouquinho aqui com vocês. Eu queria avisar que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais rápido porque eu acabei de sair de uma live stream, hoje é o dia do meu aniversário. Eu tô gravando esse vídeo pra ir ao ar mais tarde hoje pra vocês e aí eu vou sair agora. Então eu tenho só 15 minutinhos pra gravar, colocar uma meia e sair. Uma meia é um sapato, né? E sair aqui. Então o vídeo vai ser mais rápido. Se você ainda não assistiu minha live, eu acredito que ela vai ficar aqui no canal mais tarde, tá? Deem uma olhadinha e eu queria aproveitar antes de começar aqui o vídeo, eu queria pedir pra você e se você gosta do vídeo de Big Brother Sim, pra você dar uma olhada no vídeo de ontem, porque ontem eu não consegui colocar a votação pro Big Brother Sim logo que o vídeo saiu e eu demorei, eu coloquei a votação mais tarde e muita gente não teve a opção de votar. Eu queria pedir que vocês fossem lá no meu vídeo de Big Brother Sim de ontem e votem se vocês acham que a Emma ou o Derek devem ficar na casa e se vocês acham que quem fica na casa merece ou não o poder supremo. Ouviram o barulho é o furão, gente. Mas então eu coloquei lá os comentários, assim como você vota no vídeo de Big Brother normal, o meu comentário pra você dar joinha, assim que você vota. Então eu queria pedir, se você ainda não viu, se você esqueceu, acabou não conseguindo votar, pra vocês irem lá, porque a votação já está lá pra gente, pra vocês votarem, porque amanhã sai o resultado. Então é isso que eu queria pedir aqui e vamos lá, vamos começar aqui a jogar. Eu acho que no episódio de hoje a Alina vai falecer, né gente? E os furões estão fazendo barulho, mas não dá tempo de eu tirar eles. Ela vai morrer! Já no começo! No começo da série! Adeus, Alina! Não vou mais implorar por ela, vocês falaram pra não implorar. E ela vai morrer no meio da noite, coitada, não deu nem pra se despedir. Gente! Não implora não, mas vem aqui, pelo menos. Vem aqui, Sofia. Vem ver sua mãe, acorda. Acorda, Dona Morte! Dona Morte vai levar a Alina, gente! Foi o final da Alina. A Alina foi uma boa pessoa. A Alina viveu. A Alina... Se foi. A Charlotte agora vai morar nessa casa aqui sozinha, gente. Testemunhar a morte. Vem aqui, Sofia, pelo amor de Deus. Vem pra cá. Corre, Sofia! Sua mãe! Olha, gente! Ela... Se foi. Presta, Alina! Eu não vou soltar o espírito de Alina ainda, gente. Coitadas! Se foi. Ela se foi, gente. Nossa Senhora! Elas estão arrasadas. Vou deixar ela terminar de dormir. E a Sofia... O neném tá triste também? Meu Deus, até o neném tá triste. Alimentar, amamentar... E trocar a fralda e aconchegar. Vamos cuidar dele. E o que que ele tá fazendo? Antônio e Dona Morte não se conhecem? O que que é isso, Antônio? O que é isso? Larga a Dona Morte aí, pelo amor de Deus. Vem aqui dormir, Antônio. Antônio está falando com a Dona Morte. Vem, vem. Presta, Luto não. Corre aqui pro seu filho. Olha isso, gente. Olha isso. Que triste. Que triste, gente. Se foi. Ela tá dando uma má, ó. Não dá pra gente ver. Eu acho que era isso que ele queria. E vocês falaram pra eu fazer o quartinho novo. Ainda não deu tempo de eu fazer o quartinho novo. E eu acho que a gente pode fazer o quartinho nesse vídeo de hoje. O que que vocês acham? Já que... Olha, ela tá arrasada. Ela tá arrasada. Eita. Trocar fralda suja. E aí, aconchegar. Ó, vamos lá. Balbuciar. Vamos lá, balbuciar. Vou conversar com ele aqui. O Vitor Ribeiro. O Vitor... O netinho da Alina. Ela teve a chance de conhecer o netinho. Isso foi bom, né, gente? Isso foi legal. Isso foi legal. Vamos aqui colocar um quartinho. Fazer um quartinho rápido pro Vitor. Aqui na casa. Vai ser esse o quartinho dele. Esse era o nosso plano inicial, né? Então, por enquanto, eu vou botar o computador aqui. E depois eu vou mudar o computador pra ele combinar mais com o quarto, tá? Mas vou colocar aqui. Vou deixar essas luzes aqui. E vamos fazer um quartinho aqui pro neném. Vamos lá. Quarto infantil. A caminha. Tem o bercinho? Tem. Vamos pegar um bercinho azul. Porque o que a gente tinha a rosinha era das meninas, né? Vamos pegar o bercinho azul. Colocar aqui. E vai ser uma coisa simples, por enquanto, porque ele ainda é super nenenzinho, né, gente? Tirar esse quadrinho aqui. Vou tirar até aquele coraçãozinho dali da parede. Ó. Na verdade, eu acho que pra ele, a gente podia deixar o coraçãozinho aqui. Ó. Ué. Ah, tá. Deixa eu ver se tem azulzinho. Não. Ah, mas eu acho que pra ele... Ó, esse coloridinho! Ah, não. Isso tá muito feminino, né? Eu vou deixar esse cinzinho aqui. Pronto. O quartinho dele. Depois a gente muda o papel de parede. Tudo bonitinho. Vou colocar uma caminha. Uma... Uma escrivaninha... Um roupeirinho. Ah, o que mais que precisa pro neném? Ó. Ah, esse aqui fica legal, ó. Vou colocar essa escrivaninha aqui. E pra ele, por enquanto, eu não vou colocar muita coisa, não. Sabe por quê? Porque ele ainda é muito neném. Então, eu acho que eu vou deixar, tipo, só isso. Por enquanto. E aí, quando ele crescer um pouquinho, eu boto uma caminha. Tudo bonitinho e faço o quarto todo 100% pra vocês, tá? Eu vou colocar um bonequinho aqui. Ó. Um bonequinho aqui. A gente não só... Tira esse espelho que não tem nada a ver, ó. Vou botar aqui, ó. No cantinho. Cadê? Aqui. E por enquanto, eu vou deixar assim. Simplesinhos, porque ele ainda é um bebê. E aí, eu prometo pra vocês que depois... Ah, tem um super-herói, gente! E tem esse bonequinho aqui. Eu prometo pra vocês que depois eu venho e coloco tudo lindo, maravilhoso, em off pra vocês. Mas, por enquanto, o quartinho dele vai ficar assim. E aí, eu vou botar ela pra colocar ele aqui. Cadê ela? Ah, por que que eu não consigo colocar aqui? Ah, tá. Mais escolhas. Envelhecer, não. Envelhecer, não. Não dá pra pegar ele? Não consigo, gente. Tá, não consigo trocar ele. Ah, calma aí. Fácil. Opa. Fácil, fácil, fácil. Que burra. Ó, bota aqui. Pronto. Agora sim, foi. Foi, foi, foi. Bonitinho. Ficou lindo. Ela tá chorando, gente. Ela foi chorando. Ó, chora pra se acalmar. Chora. O Vitor... E dorme. Vou botar ela pra dormir um pouquinho. Opa. Dormi. Olha, coitada. Ela tá arrasada. Mas, ao mesmo tempo, ela tá feliz. Porque ela tem um filhinho, né, agora. Então, ó. A Alina tá feliz. Ela conseguiu ver o netinho. Eu implorei pela morte dela, pela vida dela duas vezes. Pra ela conseguir ver o netinho. Ela tá arrasada, gente. Ela tá arrasada. Vamos abrir aqui e comer uma refeição. Pegar uma porção. Depois ela vai... Usar o banheiro. Lully. Minha cachorrinha tá fazendo barulho. Tomar banho de banheira. E aí, ela pode brincar com o nenenzinho. Aconchegar. Balançar. Conversar com ele aqui. O Antônio. Ele tá aqui dormindo. Ele precisa usar o banheiro. Da descarga. Usar o banheiro. Tomar banho do chapa. Pensativa. E ele vai trabalhar hoje. Vamos ver. Ó, o Antônio tá com tudo já. Nível 3 de habilidade de mixologia. Para. Ih, ele tá meio que... Ele tem que preparar comidas e bebidas. Vamos lá. Cozinhar. Vou fazer uma macarrão com queijo. Porção única. Fazer aqui. E ele tem que ler o livro de mixologia. Parte 3. Ele tá caindo no desempenho, hein. Mixologia 3. Ó. Ler mixologia 3. Vamos colocar ele aqui. A Charlotte tá arrasada também. Tá todo mundo triste, gente. É meu aniversário. Tá todo mundo triste. Coitadas. A mãe delas. Ah. Toma uma ducha. Toma um banho de banheiro. Vou botar ela pra tomar um banho de banheiro. Agora a Charlotte tem essa casa inteira pra ela. E a gente pode fazer uma reforma, né. Pra ela não lembrar da mãe. Mas por enquanto eu vou deixar... O coisinha da Alina aqui. E cadê? Onde é que eu coloquei, gente? Sumiu. Ué. Onde eu coloquei? Gente. Cadê o túmulo... O negocinho da Alina? Será que eu guardei no inventário? Tô com medo de não salvar. E aí, gente? Cadê? Onde que tá? Onde está, gente? Sumiu. Ué. Será que eu arrastei pra algum outro lugar? Eu tava arrastando pra tirar do caminho. Mas eu perdi. E o inventário? Cadê o inventário dela? Não tá aqui. Ó, deixa eu ver. Ela tá indo prestar luto. Tá aqui, gente. Mas eu não tô vendo. Ai, meu Deus. Será que tá embaixo? Deixa eu... Deixa eu... Gente. Ela precisa tomar banho. Ela tá fedida. Deixa eu subir aqui e descer. Será que aparece? Não. Gente do céu. Sumiu o traco. E aí? Agora. Será que dá pra soltar o espírito dela por aqui? Não. E aí? E aí, gente? O que eu faço? Ele tá indo lá... Não, ele tá indo preparar suco com gelo. Tá. Tá aqui. Eu vou salvar separado. Porque vai que deu bug. E aí, gente? Me falem como é que tem. Para isso. Ela tá arrasada. Tá chorando na banheira, gente. Coitada. Ó. E nada do negócio tá aqui. Como que sumiu? Ó. Não. Não dá pra clicar. Eu que vou chorar se a gente ficar preso com o fantasma. Ó. Ele tá indo lá. Ó. Ele não tá achando, não. E aí? Não sei. Não sei, gente. Mas tá bom. Vou botar ele pra pagar as contas. 9.000 simoleons! Gente do céu! Tá muito caro. Vou botar luzes automáticas. A casa inteira. Todas as luzes. Ó. E tem coisa aqui, ó. Tá vendo como a luz tá acesa, gente? Ó. Vou subir aqui. O que que aconteceu? Ó. A casa tá meio assim. Não gostei muito dessas luzes automáticas, não, hein? Ó. Deixa ela cuidar dele. Da mamar. Ó. Tá tudo bugado. Alimentar. Amamentar. Amamenta ele. E... Arimentar. E aconchegar. E vamos descer aqui. E, ó. Vou ter que deixar as luzes... Ah. Todas as luzes. Tem que ligar todas as luzes, porque não tá bom, não. Mas, ó. Tá lá o negocinho dali, né? Eu não tô vendo. Eu vou salvar. Depois, talvez, salvar tem jeito. Suprimentos. É hora de Charlotte comprar mais suprimentos de escritório. Ela procura suprimentos mais baratos para ajudar a enxugar o orçamento ou compra os mesmos da última vez. Ela procura. Eu vou procurar. Ó. Desempenho pequeno. A caixa de entrada de Charlotte fica cheia de reclamações de clips de papel quebrados e grampeadores emperrados e marcas textos fedorentos. Você realmente recebeu apenas pelo que pagou. Perca de desem... Perda de desempenho. Eu achei que ela ia economizar para o trabalho e ela ia ganhar uma promoção, mas não. Gente. Ó. A Sofia tá bem. Vitor e Sofia. Ó. Que lindo. Bater ele pra dormir. Olha só. E o Antônio tá aqui. Leia o seu livro de mixologia. Enquanto você come. Come. Pode comer. Comer. Come guisado. Não come. Come porque ele tem que trabalhar, eu acho, hoje, né? Ah, não. Hoje ele tá de folga. Ah, então tá bom. Está chegando o aniversário de Vitor já. Que isso? E olha só, gente. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. Eu falei que esse episódio era super rápido. Troca falando a suja dele. Eu falei que esse episódio seria super rápido. Mas eu não poderia deixar vocês sem episódio hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, dá um joinha bem grandão pra mim. Não deixe de comentar. Avalia aí, por favor. Se inscrever. E me digam o que aconteceu com a Alina. Se tem algum jeito de consertar isso. Ou se não tem jeito. Me deixem aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigada por tudo. Não se esqueçam de ir lá votar no vídeo de Big Brother Sims. E eu vejo vocês com mais um vídeo de The Sims 4 na sexta-feira. Lembrando que a partir de hoje, os vídeos de The Sims e Big Brother Sims vão ao ar a 1 da tarde ao invés das 5. Tá? Como vocês viram, esse vídeo aqui foi ao ar a 1 da tarde. Então esse é o nosso novo horário. E às 5 da tarde vamos ter os episódios de The Walking Dead. E qualquer outra série que eu venha a começar. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.